Temos esse, temos esse frog É a Gabriela do Morel, produziu, explodiu Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida Gabriela do Morel Oh, oh, sentador nass... Ella ta movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, cano encontrar Ai caraio, ai caraio, ai caraio Bela ta, bela ta, movimenta, joga na pente, cabra chuta pa baixo Ai caraio, ai caraio, ai caraio Diz que o coração gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É dar golpe e é bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de manhã mudando todo esse beat Toda bonequinha é Hello Kitty Mas não fica preocupado, se chama de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais uns rins Onde é o Kiko, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde é o Kiko, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Obrigado.